Olá galera olha aí ó pescaria sobre do amigo da pesca para você que tá do outro lado aí acompanhando o nosso trabalho entendeu no canal no YouTube aí amigo da pesca RR Brasil olha essa aí foi a pescaria hoje com nosso amigo Gil e também com Dudu mergulhador e para você ver aí ó olha aí ó que eu tô mostrando essa parte aqui com nosso amigo Gil ó olha o que ele matou pai olha é não Gil rapaz toma aí galera olha aí tem que ter uma corrente olha aí olha o tamanho desse tuconaria aqui pai ó monstro e agora mostra qual é o do amigo da pesca mostra mostra tá pesado hein olha aí pessoal que eu matei aí ó é desse jeito ó pescaria raiz aqui boa vista pessoal ó para você que tá do outro lado aí ó compartilhando aí com compartilha com os amigos entendeu e desse seu like aí que que você achou da nossa aventura nossa pescaria e é desse jeito pescaria não acabou não tem mais aventura para você aí no próximo vídeo eu mais o nosso amigo Gil e Dudu mergulhador ele vai tá mergulhando agora dessa vez de dia e mostrando o vídeo dele também para você tá bom pessoal valeu até a próxima eu vou mas volto até já até já